Música Música Vamos lá, vamos lá. A gente não lembrava de direção, mas não lembrava de direção. Não lembrava de direção em que eles vão usar a gente, mas eles vão fazer as pessoas. Não, não lembrava de direção. Os caras também, eles vão fazer mais um pouco. A gente tem algum lugar. Não, não é. A gente vai fazer algo hoje. Vamos, vamos, o trabalho é melhor. Os caras estão ficando bem, estão ficando um pouco. Mas, não é. A gente vai ter que me reflete. Se inscreva no canal. O que é isso? É isso aí? Sim, sim. Vamos fazer isso. Com as metas, não tem água. Não tem água. Não tem água.